Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito sobre a possibilidade que você vai ter agora de conseguir aquele aumento de limite no Cartão de crédito Trig é isso mesmo meu amigo como vocês podem acompanhar por esses prints que eu Estou deixando aqui de fundo os clientes do cartão de crédito Trig estão tendo um motivo a mais para Ter alegria com esse cartão isso porque não só os aumentos de limite que o cartão de crédito já Libera de maneira espontânea para seus clientes como também muita gente vem conseguindo aumento De limite fazendo o que justamente aquilo que eu já venho repetindo há muitos vídeos que eu falo Aqui sobre o Trig que é você solicitar o seu aumento de limite abençoado não fique aí esperando que um Belo dia o Trig venha olhar para você e dizer assim hoje é o dia do José ganhar o aumento de limite dele Isso pode acontecer pode acontecer até é uma obrigação da instituição financeira da aumento de limite Fazer aí a manutenção do seu cartão de crédito melhorando o seu limite decorrer dos pagamentos das Suas faturas em dia só que nem sempre isso acaba acontecendo com todos os clientes é inevitável que em Algum momento um cliente ou outro vai ter uma dificuldade a mais de conseguir aumento de limite é Justamente por esse motivo que há muitos vídeos aqui falando a respeito do cartão de crédito Trig que Eu venho sempre recomendando gente está demorando para você conseguir o seu aumento de limite não fica Esperando é melhor você solicitar pelo aplicativo várias e várias vezes você tenta hoje tenta amanhã tenta Fazer daqui uma semana daqui a 15 dias daqui um mês e vai tentando sabe por quê? Porque dessa forma Você vai ter mais chance mais possibilidade de conseguir um aumento de limite do que se você for ficar Esperando por tempo indeterminado por tempo indefinido só simplesmente utilizando pagando aí em dia quando um Belo dia instituição resolver olhar lá para o seu cadastro e dizer hoje é o seu dia de ganhar o aumento De limite então se está demorando para você a minha dica é tem a opção no aplicativo esse cartão Diferente de outros cartões que até tem a opção também é diga-se de passagem nubank que tem uma opção Para você solicitar o aumento limite mas quase sempre você é negado de cara pelo menos nesse cartão de crédito Isso aqui essa opção tem funcionado para muita gente que solicitou a partir do aplicativo esse aumento E acabou ganhando esse aumento de limite então pessoal não custa nada não vai cair o seu dedinho vai lá Escolhe uma das opções como justificativa pelo qual você quer esse aumento de limite e seja feliz pode ser que Que você não seja contemplado com o valor que você quer mas caso ele tenha algum limite de liberado para você Ele também vai te informar aí cabe você aceitar ou não deixa aqui abaixo no campo dos comentários se você Também foi uma dessas pessoas que foram contempladas com aumento de limite solicitando a partir do aplicativo Compartilhe aqui porque isso vai incentivar para que mais pessoas solicitem o aumento em vez de ficar esperando Como é o caso de algumas pessoas que tem aí um entre aspas uma certa dificuldade para conseguir de maneira espontânea Deixa aqui a sua opinião e vamos conversar e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para Que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam Aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou